Saca a camisa aí. Eu falo assim, bando de mentiroso. Não, não, mas sério, como é pra você, tipo, um... Aquele dia, o Fernando Sardim olhar e falar, você é diferenciado. O Felipe Franco olhar e falar, você é diferenciado. Tipo, os grandes nomes do Brasil... Eu acho que você conheceu todos. É, quase todos. Eu acho que hoje você conheceu quase todos. Quase todos. Como é pra você isso? Tipo, você conhecer o cara que é um dos maiores, um dos melhores, e o cara te olhar e falar, caralho, você é foda. Você surpreender esse cara. É uma surpresa, mano. Porque a gente que tem um corpo, que é nós mesmos, a gente não bota tanta fé. A gente olha assim no espelho e vê um grande bosta na frente, no reflexo. Enquanto os outros ficam falando, pô, tu tem um puta shape e tal. Mas assim, quando você vê os caras que entendem do assunto falando, mano, você fica muito contente e mais motivado. E é isso que acontece comigo. Quando o pessoal fala... Alguns eu falo assim, ah, deixei de onda, mas eu sei que tá falando a verdade, porque todo mundo fala. Mas pra mim mesmo, eu mesmo, eu não vejo tanto isso, mano. Olha aí. É louco. É foda isso. É por isso que eu falo mesmo, entendeu? Pra botar dentro da cabeça dele que tem que ir. O pessoal sempre fala isso. De vez em quando até ele dá uma barulhada, e a galera já vem no barulho, não, não, eu sei que não é tudo isso. Não, eu já falo o contrário, porque eu vou fazer ele chegar lá, entendeu? Boa. É isso aí. Aí é diferenciado. E aí é isso aí. E aí é isso aí. E aí é isso aí.